Minutos e 19 segundos, alteração do percurso, o horário da largada, a temperatura na cidade ajuda e há uma grande chance da gente ter o recorde batido. 19 graus com 65% da umidade relativa do ar, você já viu o tiro de largada e começa a prova masculina na maratona. A prova masculina, a prova feminina começou às 7h57, quase 8 horas da manhã. A prova masculina começou mais ou menos às 8h40 da manhã e aí a gente já tem as imagens ao vivo dos primeiros colocados da prova. Mais uma vez, nós teremos um duelo entre brasileiros e quenianos. Esse duelo tem sido muito equilibrado na prova masculina. São 8 vitórias do Quênia, 7 vitórias do Brasil e 1 vitória do Marrocos. Nesse pelotão aí, nesse pelotão aí, nós temos inclusive o campeão da prova do ano passado, o Stanley Bilbo, que é do Quênia. A prova feminina vai já com quase 20 quilômetros e a prova masculina está chegando a 8.500, 2.002. E é do brasileiro Vanderlei Cordeiro de Lima, que ganhou a prova de 2002 com 2 horas, 11 minutos e 19 segundos. E aí está o primeiro pelotão. Também formado, como você vê, pelos uniformes vermelhos, pelos corredores do Quênia. E há uma grande chance de bater o recorde da prova. Muita gente que está participando da corrida, muitos atletas que estão nesse pelotão, fizeram marcas ao longo da carreira, abaixo dos 2.11, que é o tempo da prova, o recorde da prova da Maratona Internacional de São Paulo. Então a possibilidade é muito grande, né, Láudio, da gente ter hoje um recorde batido. Tanto no feminino quanto no masculino. As mulheres estão correndo para casa 2.32. Nesse grupo aí, esse que está puxando a prova, é o coelho da prova, o James Kwanbai, ele tem a quarta melhor marca de todos os tempos da Maratona. 2 horas, 4 minutos e 46 segundos. Sendo coelho, mas já registrou a quarta melhor marca da história. Ele não se sentia muito seguro para correr maratona, achava que nessa temporada, só no segundo semestre, ele disse, vou ser o coelho, só que quero ter a liberdade de passar pelo 30, me sentindo bem, corro até o final. Se ele estiver se sentindo bem, provavelmente a prova seja dele e com tempo fabuloso. Temos outros atletas muito fortes, né, o Patrick Vucci, é um atleta que tem 2 horas e 7 na maratona. O David Kiegen, que está com o David Kamboy, tem 2 horas e 6, ele foi terceiro em Paris em 2009. Em 2010 já correu uma meia-maratona muito forte. Então, nesse grupo aí, a gente só vejo um brasileiro, o Damião Anselmo de Souza, que talvez seja realmente o melhor brasileiro em condições de brigar e tentar acompanhar essa legião africana que, no momento, lidera a prova. Nesse momento, eles estão representados ali na arte, então eles vão cruzando a marginal durante o percurso da maratona. Eles passaram nos 10 quilômetros com 31 e 10, uma projeção boa de 2 horas e 10, 2 horas e 10 e 5, né? E é legal ver a presença do, hoje, o nosso melhor maratonista, que melhor representa o Brasil hoje nessa prova, ali, junto, cercado de africantes, com o Damião Anselmo de Souza, estreando na maratona. O Damião Anselmo está coberto pelos africantes, é, uma camisa branca. Ali, está vendo? Agora, agora, o que foi a imagem? Ele está ali no meio, ali, lá no fundo, camiseta branca e calção azul, quer dizer, neste grupo de atletas de vermelho, que representam normalmente o Quênia. Tem outros atletas também, que, por exemplo, aquele de calção azul, não é queniano, pelo jeito, mas... Ele e o do lado do Damião são da Etiópia. Da Etiópia, são o Etíopes e o Damião Anselmo, que está aí acompanhando o ritmo, quer dizer, a gente conseguiu chegar. Esse, talvez, seja o segredo estratégico, né? Acompanhar os atletas. Todos eles sabem quais são os favoritos. Sabe aquela história? Começa o campeonato brasileiro, você aponta lá 5, 6, 10 times que podem brigar pelo título. Eles também sabem. E no atletismo, uma das estratégias é correr junto com os favoritos. Porque é mais fácil, torna-se mais fácil acompanhar o ritmo, você consegue fazer um ritmo um pouquinho mais forte do que seu ritmo natural. E é raro ver dois atletas de altíssimo nível sendo coelhos numa prova. As provas internacionais, as grandes provas internacionais, pegam atletas sem muita experiência em maratona, mas grandes corredores de meia-maratona. E pagam um bom cachê para que eles passem os 21, 25, até os 30, façam esforço supremo, cheguem aos 30, no ritmo pedido. A diferença desta prova é essa, né? Exatamente. Porque você pega atletas que têm marcas de maratona, que são favoritos em maratonas, para que eles funcionem como o cara que vai determinar o ritmo do recorde. E é legal, né? Esses dois que estão na frente aí, tanto o Ivoque quanto o Clambay, qualquer maratona do mundo que eles entrem, eles entram na casa, já entram pela porta da frente. Somos favoritos. Primeira maratona internacional de São Paulo em 1995 foi vencida por Luiz Antônio dos Santos, maratonista importante da história do atletismo brasileiro. Fora Brasil e Quênia, apenas um marroquino conseguiu a vitória. E foi exatamente na segunda prova, Shalan Elma Ali conseguiu vencer em 96. De 97 para cá, Quênia e Brasil foram alternando vitórias. O Quênia venceu as duas últimas etapas. O Elias Kemboi Xelimo ganhou em 2009. O Stanley Bilotayi ganhou em 2010. O último título brasileiro, Claudio Rodrigues, em 2008. Mas o Bilotayi está bem ali atrás do Patrick Wood. Acabou de pegar a água. Que são postos também oficiais, né? São 400 mil copos d'água distribuídos entre os 20 mil atletas ao longo do percurso. Compartilhado, inclusive, o copo. É um golinho só, né? O Alisson, você fica imaginando, peraí, o cara correu já 13, 14 quilômetros. Deve estar com acê de monstro. Aí ele vai lá e dá só um golinho, Lantel. É uma solidariedade interessante, né? A tendência natural dos atletas de elite é meio copo de água. A cada posto? A cada posto. Em todos os postos. Eles não abrem mão de nenhum posto, mas sempre meio copo de água. Essa hidratação é feita basicamente só com a água. Tem, em alguns pontos tem... Ainda hoje no Esporte Espetacular, você vai ter uma reportagem especial com o Guga em homenagem aos 10 anos do tricampeonato do Gustavo Kitten em Roland Garros. O Esporte Espetacular teve com o Guga lá em Florianópolis, foi a Paris e vai contar histórias e curiosidades dos títulos do Guga, o maior tenista brasileiro de todos os tempos, tricampeão de Roland Garros. Cléber, já que estamos falando de maratona, o pelotão de elite ali emagreceu um pouquinho mais, né? É. Efetivamente 5, né? E os 6, parece que o atleta da Etiop vai ficando um pouquinho pra trás. São 6 agora, né? E o Kwan Bai forçando o ritmo. Kwan Bai, Kwan Bai, Kwan Bai, Kwan Bai, Kwan Bai e Vuti Bilot, o Cheruiô e na parada ainda o Hailu da Gaga. Interessante agora, a passagem do quilômetro 22 para os líderes é o quilômetro 12, pra quem está indo ainda. E muita gente. E o Cheruiô parou, teve algum problema, Cheruiô parou, pregou. E uma parada assim, de quem desiste da prova mesmo. Total, geral. Quer dizer, fez uma meia maratona. Interessante que o médico já chegou do lado pra ver o que tinha acontecido com o Cheruiô. Porque ele tá com um andar... É um andar travado, meio natural de quem acaba de correr 20 quilômetros. Claudio Kant, né? Mas que não combina, não combina com o tamanho do Robert Cheruiô. Vai de caramba. O rapaz é um risco danado. O carona, depois de uma prova desgastante, meio de uma prova desgastante, a tendência é sentir cãibra nas laterais dos quadris. É, o Damião ficou pra trás e também foi questionado. Que também está participando da prova. E pode ficar sossegado que aquele de branco ali não tá brigando pela vitória. É, deveria ser retirado, né? Pra ele atrapalhar o provável vencedor da prova, pode ser atrapalhado por ele. É, fica em um momento... Se eu tivesse fichas pra apostar e se os dois coelhos não fossem até o final, eu apostaria... Ah, o Damião parou. Agora ele parou, não teve jeito. Tentou de todas as formas, não conseguiu. Não foi uma boa estreia pro Damião. Grande atleta, grande corredor, mas realmente não soube correr uma maratona. Vai aprendendo. Eu apostaria no David Kamboy. David Kamboy. Aí o Damião fez uma boa prova, percorreu 25 quilômetros praticamente. Ele pode até tentar, né? É, vai usar a corrida agora como transporte, né? É. Vai tentar chegar a algum ponto conhecido, tentar ir pra chegada onde estava o agasalho dele. É, claro que se conseguir percorrer os 42, vai percorrer. Quando a gente não sabe, ninguém sabe o que está passando pela cabeça dele, pelo corpo dele, pra ele decidir abandonar a prova como fez o Xeruiô. O que ele pode fazer é, num ritmo, como disse o Lauter, só pra servir de transporte, né? Num ritmo muito mais lento, ele completar os 42, pela satisfação de completar os 42. O que não é muito do grande atleta, do atleta que quer ganhar, que vive disso, né? Correr num ritmo de treino, treininho, de brincadeira, não é muito a do cara, né? É frustrante, né? E o Kamboy mostrando pela primeira vez as manguinhas pra fora, né? É, porque Kambay e Vult, como o combinado, passaram o tempo todo aí na frente. O Kamboy agora que aparece, o Hailu Tagaga já esteve, e a imagem lateral. A imagem lateral dá a dimensão do tamanho da passada, parece que dá mais... Então, a 17, 18 km por hora, quando teve aquela tomada lateral, cada passada de Kamboy, Kambay e Vult. Que é aquela velocidade instantânea deles, né? Então, varia um pouquinho, às vezes, uma subidinha mais leve, mas eles estão muito próximos dos 20 km por hora. Estão entre 19 e meio e 20 km por hora. De média, estão a 19. E, no momento, eles estão correndo um pouco mais forte do que estavam no clã de 15, no clã de 18. Parece que, ao se separarem daquele grande pelotão, eles começaram a impor o ritmo real deles, que é muito forte. Uma hora e 26 minutos chegando. Ó, nesse instante, pelo que eles estão correndo, por isso tudo que o Lauter falou, 2 horas, 8 minutos, e aí vai variando, 48, 45, 50, exatamente por essa velocidade instantânea. Mas, enfim, arredondando, 2 horas e 9, 2 horas e 9, você conseguiria o recorde da prova, que é 2 horas e 11. Está 2 minutos abaixo. E num padrão, Lauter, de vencer as principais maratonas do mundo. Tirando as mais velozes, que acontecem na casa entre 2, 3 e 59 e 2 e 6. É uma loucura, né? É, tirando essas, nas grandes provas, são provas para 30 mil, 40 mil participantes, em que os vencedores acabam vencendo com 2 e 9. Por exemplo, a Maratona de Ondolulu tem 40 e tantos mil participantes. O vencedor lá é 2 horas e 9. De Los Angeles, 2 horas e 8, 2 horas e 9 também. Então, são grandes maratonas em que os vencedores, é tempo compatível com muitas das grandes maratonas do mundo. É, o Lauter falou das mais velozes, por exemplo, Berlim é uma das mais velozes do mundo. É considerada a mais veloz do mundo. A mais veloz. O melhor tempo na história das maratonas, a maior marca mundial, foi obtida exatamente em Berlim, pelo Raik Gebrancier, que é um dos maiores maratonistas de todos os tempos, o Etiu, que fez 2 horas, 3 minutos e 59. Quer dizer, quase 2 horas e 4, mas 3 e 59. O Ronaldo da Costa, que foi já dono da melhor marca do mundo, foi em Berlim. Exatamente, em Berlim. 2 horas e 6 e pouquinho. 2 horas e 6 minutos e 6 está ele, ficou sozinho. Nesse momento, David Kemboi, atleta do Quênia, que venceu a maratona de Seul no ano passado com 2 horas e 9, cravado o tempo. Ganhou a maratona de Paris também em 2009, com 2 horas e 6 e mais 26 segundos. Nesse momento, se não com a mesma proporção da Elizabeth Lauter, dá as passadas aí para a vitória. Ele está muito bem, ele perdeu a companhia, a nobre companhia do Patrick Ivute e do James Quambay, pararam exatamente no quilômetro 30 e ele veio muito bem. Eles pararam, né? Pararam, pararam no quilômetro 30, pararam, poderiam ter continuado até um pouco mais, mas preferiram ficar nos 30 quilômetros. E o David Kemboi, como você bem falou, em 2009, ele fez 2 horas e 6 em Paris, uma prova sensacional. Esse ano, ele já correu uma meia-maratona para uma hora, cravado. Então, esse ano também ele está muito bem preparado. Railudagaga ficou na segunda posição, o Etilpe. Então, só para registrar, não é que ele se mandou e aumentou o ritmo e deixou para trás o Ivute e o Quambay. Os dois coelhos pararam, completaram os 30 quilômetros e pararam. Eles poderiam continuar e fazer os 42, mas respeitaram ali o combinado e fizeram 30 quilômetros e abandonaram a prova. Portanto, Ivute e Quambay não estão brigando. Agora, o ritmo imposto pelos coelhos foi absolutamente preciso o ritmo para que o recorde seja batido. A passagem nos 30 quilômetros foi perfeita. Era para 2 e 9, entregou a prova para o queniano, para o Quambay. E agora vamos ver o Kailu vindo atrás, tentando de todas as formas chegar perto, não está conseguindo, porque dá uma liderança forte do Quambay. Quando você divide uma maratona, como é que você faz a divisão para imaginar assim, agora ela está partindo para a definição, para a reta final. Por exemplo, no caso da Rumacol Elizabeth, que está chegando a 37 quilômetros e 700, quer dizer, ela já está chegando quase, ela está quase vendo já a linha de chegada com mais de 37 quilômetros. E no caso deles, que estão chegando a 30 quilômetros e 800? É, o primeiro ponto de definição nos 30 quilômetros. Primeiro, segundo, nos 35 ou 36 quilômetros, você tenta sentir como é que estão os atletas nessa passagem. Se existe uma diferença muito grande, se não existe, como eles estão correndo, como eles estão se comportando naquele momento, o organismo deles, como ele está se comportando naquele momento. Alguns entram em colapso entre os 30 e os 35 quilômetros. Não tem nem como reagir, a tendência é cair muito. Não é o caso do Quamboy, talvez até seja o caso do Railu daqui a pouco. Eu noto uma dificuldade maior no Railu do que no Quamboy. Bem aí, portanto, daqui a 4 quilômetros, essa segunda definição de prova, quando se tem uma análise do ritmo, do comportamento de cada um deles. O Railu... ...do diafragma, mas na lateral. Geralmente, se diz que em função do diafragma ser pouco irrigado, é um músculo muito liso, fininho, pouco irrigado, e de tanto fazer a respiração forçada. E no ritmo, sempre mais forte do que você está acostumado, você irriga menos. Então a produção de ácido lático é um pouquinho maior. Ele deu uma parada agora, quase que para para o posto de hidratação, porque eu com medo da motocicleta. É diferente daquela que parece que dá no baço, sim. É, dizem que é baço, só que o baço não produz dor. Não dói. Então, é... Baço, fígado, diz que não dói, né? É, o diafragma é que costuma incomodar bastante. Aquela dorzinha de lado bem chata. Com os iniciantes acontece muito, ou então em pessoas que estejam num ritmo um pouco mais forte do que esteja adrenado. Ele está 320, 330 metros à frente do Railu da Gaga. É, aquela mãozinha no abdômen e realmente ele está sentindo bastante dor. Desconforto abdominal. É, porque agora isso é raro de se ver, essa parada que ele deu para fazer um alongamento, um exercício, enfim. Está sendo incomodado por essa dor o líder da prova, o David Kemboi. É um corredor experiente de 2 horas e 6. Sentiu, não sei se ele se hidratou em demasia ou faltou hidratação. Não sei bem o que foi, porque ele volta a correr forte. É dor, não é bem um desgaste, um cansaço, não. Não é nada que esteja atrapalhando o desempenho na prova em termos de números. Ela está atrapalhando porque dói e aí ele se incomoda. E aí, evidentemente, se não dá uma parada e faz o que ele fez, aí vai interferir no rendimento. Com certeza. E o Railu que não tem nada com isso, começa a gostar, né? Pois é, o que não dá para saber, né? Porque agora você vê, o Railu ainda não aparece ali no fundo. Ele vem e o Railu não aparece ali no fundo. Eu fico imaginando se lá dos 300 metros que ele está atrás, se ele conseguiu ver a parada do Ken Boy, né? Psicologicamente seria um doping, né? Não é? Ele ficaria muito mais, assim, envolvido em buscar essa diferença porque sabe que está acontecendo alguma coisa com o líder da prova. É que deve passar tanta coisa pela cabeça deles. Eles devem pensar tanto no que estão fazendo e o que farão. É que é capaz até que o cara fale assim, eu vou dar uma parada, mas eu espero uma curva para ele não observar o que eu fiz. Normalmente, o atleta experiente costuma fazer isso. Ou então, se ele vê que tem muita moto em volta, ele diz, então, posso até dar uma paradinha rápida aqui. E sempre quando ele volta das paradas, ele volta forte no ritmo que ele estava antes, 19 km por hora, por aí. Bom, 34.700 metros, o percurso já, o que já percorreu o Ken Boy, 34.700. Ele vai entrar, aí é o túnel, a descida é na boa, o mesmo tanto que desce, vai lá na frente. Na bestada, ele vai sentir muito tanto na descida quanto na subida. O impacto da musculatura cansada. Altíssimo nível, não sabe brincar, não desce para o play, né? É, mas, e ainda conseguiu. É, só recapitulando, né? O Ivute e o Kwan Bai, que partiram como coelhos da prova, aqueles que dão até uns 30 km o ritmo para que o recorde seja batido, cumpriram no rigor do combinado a obrigação, entregaram a prova para o Ken Boy com um ritmo de recorde. O Sheruio abandonou e a segunda posição, nesse instante, fica para Railu Dagaga, o Etilpe, que está na segunda colocação. Kenen primeiro, Etiópia em segundo. Ele já passa de 40.200 metros. Vai se aproximando do Ibirapuera. Daqui a pouco a gente começa a ver, à esquerda, no vídeo, o parque do Ibirapuera. Ibirapuera, onde está jogando a seleção, no ginásio do Ibirapuera. Seleção masculina de vôlei, que você vai acompanhar daqui a pouquinho. Estamos no segundo set, o Brasil ganhou o primeiro, está no segundo set. Vai dar para você acompanhar, provavelmente, parte do segundo e todo o terceiro set. Ele está diminuindo o ritmo com o recorde em risco, Lauta? Sim, o último turno foi devastador para ele. Ele agora vai ter que correr forte para tentar voltar para a linha do recorde. Ele subiu muito lento, a 14 km por hora aquela subida ali. Mas ali ele está no recorde. Está no limite do recorde. O recorde é 2 horas 11 minutos e 19. Então ele está na linha do recorde. Entre 19 e 20. Resta saber o quanto tem aí para correr mais quase 2 km. Ele está com 40.600, precisa chegar a 42.195. Ele sentiu bastante ali, está um pouco mais devagar. Mas se alguém chegar e avisar que ele está a 2 segundos do recorde, ele acelera. Essa que seria a grande contribuição, né? Porque ele está com 2 horas. Esse cronômetro aí está marcando o tempo real dele na prova. Chegando a 2 horas e 7 minutos. O tempo do Vanderlei Cordeiro de Lima, em 2002, 2 horas 11 e 19. E aí não é ninguém torcer contra o recorde ou a favor, né? De um recorde de um brasileiro batido, registrado em 2002. Tem um percurso mais difícil, inclusive. Claro. E é sempre uma atração a mais para a prova. Quer dizer, o ano que vem, alguém vem e tenta bater o recorde que foi batido. Enfim, que é o que move mesmo, principalmente essas provas, né? Além da vitória, do cachê, da grana. O tempo, a luta, sua contra o seu próprio relógio. Olhar para o relógio, saber a quanto você está de um recorde que acaba escrevendo o nome na história de cada uma das provas. 40.900, vai chegar a 41 quilômetros. Olhou para o relógio. A previsão agora há pouco era de que ele chegasse com a mesma marca, segundo a mais, segundo a menos, do Vanderlei Cordeiro de Lima, em 2002. A vitória garantida, praticamente, para o queriano David Kemboi. Vai conquistando a nona vitória do Quênia. Na prova masculina, o Brasil tem sete vitórias, o Quênia tem oito, o Marrocos tem uma. Marrocos que venceu a prova feminina com Samira Raiffe. Da primeira prova, em 95, vencida pelo Luiz Antônio. A segunda, vencida pelo Elma Ali, do Marrocos. De lá para cá, 97 para cá, Brasil e Quênia se alternando como vencedores da maratona. E o Quênia vem aí com a sua nona vitória. O ano passado ganhou com o Stanley Biuô. Vai fazendo um tricampeonato, o Quênia. Elias Kemboi Xelimo em 2009. Stanley Biuô em 2010. E vem aí David Kemboi para ganhar a prova de 2011. A linha do recorde está 25 metros na frente dele. E ele vai chegar no Ibirapuera. Vai sair da República do Líbano para entrar na Avenida Pedro Álvares Cabral. As avenidas que ficam ali... No entorno do Parque do Ibirapuera. Não está fácil para ele, não. Não está fácil para ele sequer chegar no mesmo tempo do recorde do Vanderlei, que é 2 horas 11 minutos e 19 segundos. É, não chega mais não. Olhou agora, talvez até tente reagir. Faltam 750 metros para que ele vença a prova. A vitória na maratona está garantida para o queniano David Kemboi. A luta contra o relógio, contra os segundos. Já deu 3, 4 olhadas. Claro que agora ele está pensando no recorde. A vitória ele sabe que está garantida. Ele está pensando no recorde. Foi o tema colocado para os atletas. Foi a motivação colocada para os atletas. Para que eles conseguissem bater o recorde. A dificuldade é grande. Ele tenta ainda tirar ali um último gás. Uma última força muscular. Um último fôlego. Para tentar bater o recorde. Está difícil. Está difícil para o David Kemboi. Repito que o recorde são 2 horas 11 minutos e 19 segundos de maratona percorrida pelo Wanderlei Cordeiro de Lima em 2002. Ele vem para os metros finais. Vai ganhar a maratona. Vai bater o recorde. Vai conseguir diminuir o tempo. Recebe ainda um grito, um aplauso de empurrão. São 450 metros para David Kemboi. O Ibirapuera. O Ibirapuera. Ele está com mais de 2 horas 10 minutos e 30 segundos. Ou seja, ele teria 30 segundos para chegar, menos de 30 segundos para chegar e bater o recorde. Outro olhar no relógio. Ninguém olha tanto para o relógio em tão pouco tempo, a tão poucos metros da final, se não está pensando exatamente na marca. Ele já vai chegar aos 2 e 11. Vai passando agora do recorde do Wanderlei. Não vai dar para ele quebrar o recorde do Wanderlei, não. Wanderlei, Cordeiro de Lima, vai poder continuar comemorando o melhor tempo da história da Maratona Internacional de São Paulo. Nessa 17ª edição, David Kemboi. Vem aí para vencer. Agora são os metros finais. Já está olhando para a linha de chegada. E a gente vai ficar de olho no cronólico ali em cima. Que provavelmente já vai estar mais do que 2, 11 e 19. É, passou e passou muito do recorde. Vai chegar com 2, 11 e 55, 56. Chega com 55. Não bate o recorde. Mas vence a Maratona Internacional de São Paulo, o queriano David Kemboi. Vem firme aí, Railu da Gaga. Uma boa corrida do Kemboi. Você não quis apostar suas fichas, perdeu a chance. E o Railu fez uma ótima prova também. É, o Kemboi nos últimos 800 metros fez uma prova de sobrevivência. Para tentar completar vivo, né? E o Railu vindo bem, sofrendo também bastante. Também para tentar sobreviver os últimos 500, 600 metros. Foi muito lento. Vitória de David Kemboi do Quênia. Vai chegar aí na segunda colocação. Railu da Gaga, que é da Etiópia. É o segundo colocado da prova. Nós tivemos na prova feminina. Sabira Raif do Marrocos. Essa sim, agora com confirmação. 2 horas, 36 minutos e 1 segundo. Então ela bateu o recorde da Maria Zeferina Baldaia, que era 2, 36, 07. Por 6 segundos. Ela bateu o recorde. Samira Raif do Marrocos. Venceu. E a nova recordista da Maratona Internacional de São Paulo. A Rumocom Elizabeth do Quênia foi a segunda colocada. Nansky Prond do Quênia, a terceira. E a Sueli Pereira da Silva. A brasileira mais bem colocada na quarta posição. Aí está, cruzando em segundo. Railu da Gaga, atleta da Etiópia. Quênia em primeiro com o David Kemboi. Sem quebra de recorde. Não conseguiu diminuir o tempo de 2 horas, 11 minutos e 19 segundos do Vanderlei Cordeiro de Lima. Venceu o Kemboi pela primeira vez. Vence a Maratona Internacional de São Paulo, o David Kemboi. Na segunda posição, Railu da Gaga, da Etiópia. Chegando ao Ibirapuera. Boa prova, Anelão. Terá as medidas tomadas, a tentativa. Essa luta contra o relógio que é um símbolo.